Olá, torcedor alvinegro, o mais fiel do Brasil! No ar, o seu Resenhando número 2, com Carlos Alberto. Roda a vinheta, a gente volta já! É isso aí, torcedor! Realmente estive adoentado, eu testei positivo para a Covid, mas graças ao bom Deus e à boa vacina, veio assintomático. Espero que se um dia você pegar essa virose, esse Covid, que seja também assintomático. E se Deus quiser, logo, logo, todos nós vamos ficar bem e livre desse vírus. Já estou no final, já vou para o oitavo dia e, graças a Deus, nada de sequela, tudo ok. E a gente caminha juntos com mais um Resenha, Resenhando com Carlos Alberto. Não tenho muitas novidades, realmente, as contratações do Ceará estão a passos de tartaruga. Eu acho que até dá para entender que o senhor Robson de Castro está tentando trazer o melhor nome possível. Ele já admitiu que o jogador que ele quer é Silvio Romero, só que, como eu já tinha falado, ele vai ter que botar a mão no bolso. Ele vai ter que matar o escorpião que está dentro do bolso dele e colocar um montante em cima da mesa para trazer o jogador. Só com conversinha, um blá-blá-blá, muito blá-blá-blá e pouco resultado. Muita gente na mira e pouco tiro. Isso eu já tinha reclamado. E o Ceará precisa, para mim, de dois centro-avantes, um zagueiro, quem sabe um meia, mas já estão dizendo que o Thiago Nunes não joga com meia. Então vamos ter só o Vina ali, ou o Lima, e mais um que está subindo da categoria de base, para a gente poder ter esse meia, se um dia a gente precisar. Mas no futebol moderno, que o próprio Thiago Nunes quer aplicar no time do Ceará, não vai usar aquele meia tradicional, tipo o Zé Eduardo, que a gente já teve. Enfim, o Ceará Esportivo Clube já dispensou 17 jogadores. E a gente já via dizendo que tinha muita quantidade e pouca qualidade. Está aí a prova. Ele dispensou 17 e só contratou 6. E tem torcedor perguntando se o Ceará vai jogar no futebol de 7. Porque dispensou muitos e contratou poucos. E eu não sou nada, nada, nada contra essas dispensas. Eu acho que está certíssimo de fazer uma limpeza de muitas contratações erradas. E a gente já vinha e veio falando o ano inteiro de muita quantidade e pouquíssima qualidade. Está aí a prova. 17 nomes. Que desse 17, para você ter uma ideia, eu ficaria apenas com um. E era para jogar, para ser meu banco na primeira divisão. Seria o Fabinho. O único jogador que eu aproveitaria e ainda no banco seria o Fabinho. Para você ver que tanta leva de jogador ruim. dinheiro do Ceará jogado no lixo. E ninguém fala. Você só ouve alguém falar aqui nesse canal. Porque é o canal sem máscara. É o canal olhando para o torcedor e direto. Sem muita camuflagem. A gente fala aqui o que o torcedor quer ouvir. Que é a verdade direta. Sem muita enrolação. Seu Robson, você quer fazer um time forte? Contrate Silvio Romero. Contrate mais um centroavante. Traga o zagueiro que você prometeu. E aí você terá sim um time forte. Um elenco aí é outros 500. Para a zaga, nós vamos ter um elenco. Para as laterais, já temos um elenco. Para volantes, nós temos um elenco. Para ataques, para ataque, precisamos de dois. Também para fazer parte do elenco. E mais um meia. Para poder suprir no lugar do Jorginho. Que era o Banco do Vina. O Jorginho foi embora, não vai deixar saudade. Então, esse é o meu ponto de vista referente às contratações. A média, 7. Acho que está bom. Para quem tinha média 4 no ano passado. Eu acho que um 7 já dá para passar por média. Só que eu acho que para tirar o 10, o Ceará tem que trazer o Silvio Romero. Ou um outro centroavante. Eu acho que no planeta Terra inteiro, parece que o Ceará só foca numa coisa. Tem que ter outras opções. Também que sejam jogadores que venham resolver e que tenham feito uma boa temporada. Será que só foi o Silvio Romero no mundo que fez uma boa temporada? A gente tem que ver isso. Também não adianta trazer Viseu, que faz dois anos que não fez temporada. Jael, que há três anos não acerta em lugar nenhum. Ione Gonzalez e aí vai. Não adianta. Tem que rever, trazer o jogador que fez boa temporada e que esteja num bom momento. E eu acho que o Silvio Romero preenche essa lacuna. Agora, para trazer de graça, não vai conseguir. Estão dizendo por aí que está muito perto, sim, de uma negociação. Que vai dar certo. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Porque o que está nos esperando até agora, que é certeza. O que nós temos de concreto hoje é, pasmem, Clebão, que vai permanecer. Eu tinha certeza que iria permanecer. E o Gabriel Santos. O Jael eu nem conto que daqui a uns oito meses ele vai voltar a jogar. Seis a oito meses. Então, para você ver. E o Clebão, hein? Muita gente falando que o Clebão tinha time interessado. Muito fake news. Porque eu não acredito que o Robson tenha recebido uma proposta e não ter se livrado do Clebão. Não, não. Está aí o Clebão ainda no elenco. O seu empresário é forte lá dentro do Ceará. Tem mais de vinte nomes lá dentro do Ceará. Então, é um empresário forte. Talvez seja até sócio já do Ceará, né? De um cara que empresaria. Vários jogadores. Já na categoria de base e também no time profissional. Nino Paraíba é outro jogador dele. O Richardson, que estava lá no Japão, é outro jogador do senhor Madeira Esportes. Que é uma empresa que empresaria jogadores lá dentro do Ceará. O torcedor tem que estar de olho. Os conselheiros têm que estar de olho nisso aí. Será que é normal um empresário ter mais de quarenta, cinquenta por cento do elenco no seu, digamos assim, no seu portfólio, lá dentro de um clube só? Tem alguma coisa aí que não me cheira bem. Mas, enfim, a gente não pode provar. Mas, pelo menos, a pergunta eu deixo no ar. O que é que esse Madeira tem tanto de bom e de bem que está lá dentro do Ceará com tantos jogadores? Então, é tanto que já vai jogador, vai e volta. Que também é o Felipe Baixola, era do Madeira, foi e voltou. O Wesley, era do Madeira, foi e voltou. Quem mais? Ricardinho, é do Madeira, foi e voltou. Rapaz, se eu for falar aqui, eu vou enumerar, passar. O vídeo vai ficar muito longo. Eu não quero mais fazer vídeo longo. A gente tem que ter uma dosagem para não alcançar o torcedor. Então, sobre as contratações, nota 7. Está faltando dois centravantes, não só um. E eu acho que já está na hora desse centravantes. Desde o Natal que o torcedor espera essa contratação. Eu vejo muita... A galera do esquadrão de defesa do Robson vai lá nas mídias, nas redes sociais, soltar o blá blá blá, que é o tema dessa minha resenha número 2. Muito blá 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 e pouca ação. Então, quando acontece... Ah, o Romero deu um espirro. Aí o cara abre uma live, os babões, falando do espirro do Romero. Ah, o Romero... A mulher dele não quer vir. Aí abre uma live, falando... Pelo amor de Deus. É muita conversa e pouca ação. Enquanto isso, os outros clubes, como América, Mineiro, próprio Juventude, os times estão se reforçando para a Série A. E o Ceará contratou seis, acha que oito já é o suficiente, que eu acho que não, em termos de ter um elenco forte e não só o time. Vários campeonatos, cinco competições. E eu acho que o Ceará não pode ter um elenco tão reduzido. Lógico, fez bem, fez. Se livrou do bocado de postema que estava lá, que não tinha condição de jogar uma Série A e vestir a camisa do Ceará Esportivo Clube. Essa é a minha opinião a respeito das contratações. Sobre a categoria de base, rapaz, sobre o time que está disputando a Copinha, para mim é horrível. O time conseguiu um gol no primeiro jogo e empatou. Conseguiu um gol no segundo jogo e empatou. E hoje conseguiu um gol no final. Mas futebol, que é bom, nada. Eu não vejo nada. Eu vejo a força de vontade dos meninos correndo. Treinador, para mim, muito fraco. Eu vejo o Ceará sem esquema tático. Parece o time do Guto jogando. O time sem repercussão. E aí o que acontece? O Ceará fica tocando a bola sem saber o que fazer com ela. E também achei a defesa do Ceará, apesar de ser a defesa menos vazada do seu grupo, mas o grupo muito fraco, ficou em segundo lugar. Eu achei a defesa do Ceará meia fraca. Gostei do goleiro. Tem o tal de Rubinho, que é um bom jogador. E mais um ou outro ali atacante. João Vitor, para mim, é decepção dessa Copinha, no meu ponto de vista. Mas, no contexto geral, eu acho o time do Ceará muito fraco. Conseguiram fazer um time muito fraco, um treinador fraco. E eu não sei que tanto dinheiro, certo? É colocado nessa categoria de base para fazer um papelão que está fazendo na Copinha, Copa São Paulo. Pode jogar a bola e se classificar na segunda fase? Pode. Mas, para poder fazer com que eu mude de ideia do meu conceito a respeito desse fraco time do Ceará, tem que jogar muita bola. E aí, eu acho muito difícil. É como se eu estivesse tirando leite de pedra esse time da categoria de base do Ceará. Ouviu o pessoal fazendo uma comemoração no vestiário? Parecia um título. Tinha os clássicos que foram em segundo lugar numa chave fraquíssima e ainda a galera fica comemorando como se fosse uma Copa do Mundo. Mas tem gente que se contenta com pouco. Eu não. Eu quero o meu time se classificando direto, ficando em primeiro, quero uma organização. Eu cobro isso. Falam tanto em categoria de base e eu vejo um negócio desse. Um time sem pé e sem cabeça jogando uma copinha e levando o nome do Ceará para mim uma decepção. Falar em decepção, O Flamengo venceu Olha só a matéria aqui. O Flamengo venceu a concorrência com o Palmeiras e acertou a contratação do lateral esquerdo Lucas, de 14 anos. Disputou o Carioca sub-15 pelo Bangu. Até aí tudo bem. Mas o que é curioso é que o Lucas nasceu em Fortaleza, começou nas categorias de base do Ceará, atuou três anos e ano passado disputou sub-15 Carioca pelo time do Bangu. Como é que foi isso? Eu não entendo. Para que? Tinha oito clubes interessados nesse jogador lateral esquerdo Lucas, de 14 anos. Certo? Oito clubes. Aí eu pergunto, para que investir tanto na categoria de base se um jogador desse que para mim é um jogador diferenciado pela disputa e um Flamengo e um Palmeiras disputando a sua contratação saiu do Ceará como? Cadê o pessoal da categoria de base para vir dar uma explicação como é que um jogador desse promissor sai sem ninguém saber como? Aí o jogador jogou esse ano pelo sub-15 do Bangu e ele estava no Ceará. Será que o pessoal lá não entende de futebol? Não vê se o cara tem ou não tem condição? E o cara de repente amanhece lá no Rio jogando pelo time do Bangu? então a gente tem que ver rever a categoria de base Ceará porque o Ceará nesse orçamento para 2022 falou em 1 milhão e 200 mil reais de investimento nas categorias de base para isso você está você está investindo na categoria de base para os jogadores saírem sem ninguém saber como com a palavra a diretoria e o departamento amador do Ceará para saber como é que esse jogador promissou Lucas lateral e esquerdo tudo bem tem 14 anos saiu do Ceará sem ninguém saber como será que como ele tem outros que ninguém nem sabe como saiu lá do Ceará é bom a gente está de olho nisso aí porque é uma coisa muito séria são muito dinheiro é muito dinheiro colocado na categoria de base para a gente ter resultados resultados esse ano foi muito ruim o resultado da categoria de base a gente não não revelou quase ninguém para dizer praticamente ninguém está certo e ainda vai uma copa um cara desse saiu ninguém sabe como e aí uma copa dessa São Paulo horrível com jogadores para mim muito muito fracos e aí a gente tem que ficar a ver navios o torcedor do Ceará fica preocupado com essa essa categoria de base a gente tem que estar de olho o torcedor para a gente não ter pérolas preciosas pedras preciosas da nossa categoria de base despontando ninguém sabe como em outros clubes grandes por aí e depois você depois você descobre ah eu comecei lá no Ceará mas ninguém sabe como chegou aqui né então a gente tem que estar de olho se é descuido se foi descuido o pessoal do departamento amador tem que chamar o responsável e dizer o que está havendo porque não pode você deixar jogadores como esse promissores sair assim sem ter uma explicação para o torcedor alvinegro e para encerrar rapaz essa doeu muito viu juiz Marcelo de Lima Henrique é tá pitando na Federação Cearense de Futebol tá filiado a Federação Cearense de Futebol como foi isso ô Mário Carmelo como esse sujeito veio parar aqui né porque o histórico dele com o Ceará só histórico negativo esse senhor prejudicou muito o Ceará em compensação ele ajudou muito o rival inclusive de subir de divisão no jogo do Tupi quem é que lembra aquele jogo do Tupi tá certo então é muito estranho depois de tantos anos o cara vim parar aqui no futebol cearense de olho Ceará cuidado que numa final provável final Ceará e Fortaleza Ceará e Estela esse senhor poderá apitar e aí ó Inês pode ser morta então você tem que tá de olho e a diretoria não pode deixar esse sujeito apitar um clássico porque você já sabe qual vai ser o final tá certo esse é o resenhando número 2 a gente promete assim que aparecer alguma novidade falando de Ceará Esporting Clube falando do futebol cearense fui 3